A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe com alegria, com gratidão, com fé estamos chegando ao vivo com vocês em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 8 de dezembro de 2020, que o Senhor te abençoe grandemente, é uma alegria ter a tua companhia, que Deus te fortaleça no dia de hoje, que seja um dia de bênçãos, um dia de muitas vitórias da parte do nosso Deus, isto mesmo, agora 7 horas, 7 da manhã em ponto, cedinho, já amanheceu, dia nublado, temperatura na casa dos 18 graus, temperatura amena nesta manhã, né, e nós estamos com alegria, com fé, recebendo a tua companhia, a tua participação na manhã de hoje, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te sustente no dia de hoje, seja um dia cheio da força, da graça, do ânimo do nosso Deus, tá certo gente? Benção, né, todas as manhãs estamos aqui pela bondade, pela graça de Deus, um tempo, uma palavra, oração, recebendo as mensagens, batendo um papo, começando o dia na fé, na confiança do nosso Deus, sabedores que o nosso Senhor está ao nosso lado, está sempre conosco, não nos deixa, não nos ampara, não nos abandona, Ele é fiel e Ele nos ama e Ele cuida de nós, em 1 Pedro 5 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós, então lance tua ansiedade a Ele e cuida de você, confie nele, Ele é bom e Ele está conosco todos os dias, tá certo? Como falei, hoje terça, um abraço a você que nos assiste em casa, você que nos assiste tomando o teu café da manhã, Deus te abençoe, você que ainda está fazendo uma prorrogação na cama, também está valendo, está legal, Deus abençoe, você que está nos acompanhando já, se dirigindo para o teu trabalho, no deslocamento, na parada de ônibus, no trânsito, no trem ou no ônibus mesmo, Deus te abençoe, abençoe também você que já está trabalhando, pessoal que começa cedo aí, né? Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe tua família, tua saúde, conduza teus passos no dia de hoje, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Aqueles que vão ficar em casa também, trabalhando em casa, que Deus também abençoe a todos nesta manhã. Participe conosco, participe deixando teu comentário, deixando teu bom dia, teu abraço, teu alô, participe com a gente nesta manhã, também contribua com o reino, contribua com o evangelho, divulgando essas lives, né? Compartilhando com os teus contatos. Também você pode curtir a nossa página no Facebook, Igreja Encontros de Fé Canoas, Igreja Evangélica Encontros de Fé Canoas, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sino ali, né? Clique no sininho aquele, e aí todas as vezes que estivermos online, você vai receber notificações, tá certo? Maravilha, né? O pessoal já está participando, é bênção, as participações são bênção, deixe teu pedido de oração, porque nós queremos estar orando por você. Hoje é terça-feira, nós temos cultos na cidade de Canoas e Nova Santa Rita, isso mesmo. Hoje é terça, um culto de socorro e milagres abençoadíssimo ali na congregação da Estância Velha Guajuviras, com o pastor Cristiano Lima e uma equipe querida ali. E hoje também na Nova Santa Rita, com o pastor Dilnei Lemos, e uma equipe também de irmãos ali em Nova Santa Rita, hoje um culto de socorro e milagres. Mas para falar em Nova Santa Rita, próximo sábado eu vou estar com vocês aí em Nova Santa Rita, e com o pastor Dilnei, com a Rose, ministrando uma palavra de amor e carinho. Então, vai ser uma alegria estar com vocês no próximo sábado, tá certo? E nós vamos assim trabalhando essa semana, amanhã quarta-feira tem nosso culto de socorro e milagres na sede de Canoas, vamos estar juntos, ministrando, culto presencial, também vamos estar juntos ali com a live, né gente? Nós reconhecemos o momento em que vivemos, momento de aumento de casos, de Covid, enfim, e estamos estimulando os irmãos a continuarem tomando os cuidados, a continuarem sendo prudentes, saindo só o necessário, saindo só realmente quando é importante, quando é necessário, evitando saídas e aglomerações desnecessárias, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar, porque muita gente está sendo contagiada nesses dias, e a vacina está quase aí, né? A vacina já está quase aí, já começou hoje no Reino Unido as pessoas a serem vacinadas e logo, logo vai iniciar a vacinação aqui no Brasil também, tá certo gente? Então, tá aí, vamos estar buscando a Deus também e com prudência, com os cuidados, tá certo? Nas igrejas em contos de fé, nós estamos tomando todos os cuidados, estamos recomendando que as pessoas não apertem as mãos, não se abracem, não fiquem muito próximas umas das outras, o uso de máscara é obrigatório nas nossas reuniões, nossos cultos, o tempo todo, só tira a máscara quem prega, né? E cada vez que alguém usa o microfone, o microfone é higienizado também, né? Então, esses cuidados nós estamos tomando em todos os nossos salões, além do álcool gel da distância das cadeiras, tá certo? Então, amanhã à noite o nosso culto de fé e milagres, na cidade de Canozo, eu vou estar ministrando, quinta à tarde as irmãs, sexta os jovens, também vamos estar com os jovens na sexta, e é uma maravilha podermos servir ao Senhor, né queridos? Deus tem feito coisas lindas, coisas maravilhosas. Já estamos divulgando a cantata de Natal, serão dois cultos, 19 e 20 de dezembro, que você quiser participar, é gratuito, mas precisa retirar o convite nos cultos ou na Secretaria da Congregação de Canoas, tá certo? Nosso abraço também nesta manhã, os nossos patrocinadores da live, nossos irmãos da AutoCenter Oliveira estão conosco todas as manhãs, duas lojas, uma loja em Sapucaio do Sul, na João Pereira de Vargas, e outra loja na cidade de Canoas, na BR-116, ali pertinho da rodoviária, ao lado do posto de gasolina, AutoCenter Oliveira, estão conosco todas as manhãs. Também conosco nossos irmãos do Restaurante Divino, Divino Restaurante, também todas as manhãs conosco, fica ali na Rua Liberdade, nos fundos do Bourbon, na cidade de Canoas, com um buffet aquilo e livre, de segunda a sábado, no horário do almoço. Um buffet maravilhoso, uma delícia mesmo, com suco e sobremesa incluídos. Suco natural e sobremesa incluídos no buffet livre, também tem a entrega e food e para levar. Está certo? Restaurante Divino na cidade de Canoas. Também estamos com o apoio aqui dos nossos amigos e parceiros da TL Entulho e Locações, TL Entulho, aqueles containers de entulho e também as máquinas para retirada dos entulhos, você encontra na TL Entulho e Locações, na cidade de Canoas. E ainda, nós estamos com o apoio dos nossos queridos irmãos e amigos ali do Nosso Sabor Refeições Empresariais. Nosso Sabor Refeições Empresariais, confere ali, anote o telefone, está aí. Nosso Sabor Refeições Empresariais na cidade de Canoas. Comida transportada, administração de refeitórios, enfim, tudo para refeições empresariais com muita experiência na cidade de Canoas. Ainda, também deixamos sempre como sugestão e informação a nossa conta bancária para você contribuir conosco, ofertar, doar espontaneamente na Caixa Econômica Federal. Está certo? Todas as ofertas são muito, muito bem-vindas e nós louvamos a Deus por todos aqueles que contribuem conosco. E também, neste mês, nós estamos com a Campanha do Amor de Natal. Campanha do Amor de Natal, na qual estamos arrecadando alimentos, doações, cestas básicas e também enlatados para suprirmos a mesa de pessoas mais carentes, mais necessitadas. Bom, queridos, em seguida eu quero iniciar o nosso tema de hoje, nossa palavra de hoje é Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta. Muito importante nós filtrarmos, nós termos um cuidado com aquilo que ouvimos. E já já eu vou explicar o porquê. É muito sério esse assunto. Antes eu quero mandar um abraço, então, a quem está conosco, os que estão conectados, os que estão ao vivo. Meu abraço, meu bom dia, meu bom dia a Sandra Mara Barbosa, Cláudia Antunes, bom dia Maria Nazaré, bom dia Noreli Boscardin, bom dia Fátima Sobreiro Godói, Gladys Machado, Douglas Eduardo, Tauana Zeredo, Rogério Barbosa, Regina Cavaleiro do Amaral, Rogéria Xavier, Jatui da Rocha, Adriana Dias, Judete Kederman, Juliane Araújo, Daniela Zanon, Regina Oliveira, Tereza Cardoso, Karen Yeager, minha prima, quem mais aqui com a gente? Luiz Carlos está conosco, Isabel Cravo, Deus abençoe, que legal. Helena Rodrigues, Heloína Machado, Dorilda Moreira, Luiz Helena, minha mãe, Leandro Calagi, Rita Maroni, Felipe Gisele, Simone Souza, quem mais? Estela Carr, Lena Tereza, Tereza Cardoso, Maribel Cortinaza, Adélcio Ostras, que legal. Alexandre Matos, Benção, Rita Malman, bom dia, Regiane Xavier, bom dia, Zeca Rocha, valeu Zeca, Inês Boscardin, Dolores Rosa, Leci Rocha, Leci Rocha, que legal. Pessoal querido conectado conosco nesta manhã, muita gente querida se conectando com a gente nesta manhã, continue participando, continue compartilhando, compartilhe, é muito importante você compartilhar a live e também você curtir nossa página no Facebook. Meu tema de hoje é Cuidado com o que você escuta, Cuidado com o que você ouve. Romanos capítulo 10, versículo 17, tem um texto bem conhecido, que é interessante, que traz uma reflexão bem interessante nesse tema. E assim a fé, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Veja bem, tem uma outra tradução que diz, a fé vem pelo ouvir. É claro que a pregação, ela é feita de forma falada, ou cantada, ou seja, há um som que é emitido e há pessoas ouvindo. Então a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir, ou ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho. É importante que a gente lembre que o significado da palavra Evangelho significa boa notícia, boas novas. Então, quando você ouve uma boa notícia, quando você ouve boas novas, você é fortalecido na fé. Quando você ouve boas coisas, boas notícias, você é animado no teu interior, você é animado na fé, você passa a crer. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, falar das boas novas, pregar um Evangelho de esperança, não um Evangelho pesado, de acusação, de condenação, mas o Evangelho que nós temos que pregar é um Evangelho de esperança. Por isso nós estamos aqui com essa live Amanhecer com Esperança, porque nós falamos a palavra de Cristo, pregamos o Evangelho do Senhor Jesus. E esse Evangelho, ele traz esperança, ele gera fé. Interessante, né? Quantas vezes pessoas, nós vamos ver na palavra de Deus, não tinham fé nenhuma, e falando até dos dias de hoje, chegam num culto, numa congregação nossa, sem fé, desanimadas, incrédulas, e começam a ouvir, ouvir os louvores, começam a ouvir a pregação, e começam a brotar, onde não existia, começa a brotar uma fé. Então, esse ouvir, o ouvir da palavra, ouvir do Evangelho, produz fé. O ouvir produz fé, por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve, porque existem coisas que são extremamente nocivas à nossa fé. E nós temos que ter muito cuidado, e nós temos que ter a iniciativa, a ousadia, a coragem de filtrar e descartar muitas coisas que a gente ouve, e muitas vezes até se afastar, quando aquilo que falam pra nós, aquilo que chega a nós, pode ir contra a nossa fé, ser nocivo e tentar até matar a nossa fé. É verdade, queridos. Se a fé vem pelo ouvir, nós temos que saber que o diabo vai tentar fazer com que nós venhamos a escutar coisas que confrontem, que combatam a nossa fé. Nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta. Nós temos, por exemplo, um texto que eu quero ler, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, o alerta que o apóstolo Paulo dá, 2 Coríntios 5, 11, ele diz assim, ele diz assim, aliás, 1 Coríntios 5, 11, eu falei segunda, mas é a primeira. Vamos lá, vamos rapidinho aqui no texto certo. 1 Coríntios 5, 11, diz assim, Mas agora vos escrevo, que não vos associeis. com alguém que, dizendo-se irmão, dizendo-se irmão, vamos lá, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este ainda nem com mais. Interessante essa palavra. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis. Não tenham comunhão. Não andem perto. Se afastem. É isso que Paulo está dizendo. Protejam-se. Sejam prudentes. Evitem. Evitem estar junto com aqueles que, dizendo-se irmãos, ou mesmo que nem se digam irmãos, seja quem for, forem impuros, forem avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões, ou roubadores. Com estes, ainda nem com mais. Nem se assentem à mesa com essas pessoas, de forma alguma. Então, afastem-se daqueles que são maldizentes. Um dos aspectos aqui, maldizente. Está no mesmo nível, né, de avarento, beberrão, ou ladrão. Roubador, ladrão. Então, afastem-se daqueles que são maldizentes, daqueles que só falam coisas negativas, só falam dos outros, só murmuram, só reclamam da vida, só falam mal de todo mundo. O maldizente é aquele que fala mal de todo mundo. Só não fala dele, só ele é perfeito, né? Só não fala mal dele. Tirando ele, ele fala mal de todo mundo. Ninguém é bom, ninguém presta, ninguém serve. Aqui está dizendo, afaste-se dessas pessoas. Porque essas pessoas vão falar coisas que vão ser nocivas à tua fé. Vão tentar matar tua fé. Sim, algumas coisas que são ditas vêm das trevas, porque o diabo sabe que se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, o ouvir da boa nova, de esperança de Cristo, da boa notícia do Evangelho, o diabo sabedor que a fé vem pelo ouvir das boas notícias do Evangelho, então ele vai tentar fazer com que as pessoas não escutam, não escutem as boas notícias, vai tentar fazer com que as pessoas escutem o lixo que ele tem para dar e desta forma sua fé vá morrendo aos poucos. queridos, eu já vi a fé de muitas pessoas morrer, aos poucos foi morrendo, porque não cuidou com quem andou, não cuidou o que escutou, é muito sério o que eu estou falando, você quer ter uma fé operante, você quer viver na fé, você quer ter uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé na qual sustente vocês com ânimo, com alegria e vocês desfrutem dos milagres de Deus e tenham esse ânimo sempre, vocês têm que cuidar e filtrar o que vocês escutam, por favor, por favor, afaste-se dos maus dizentes, afaste-se do murmurador, do fofoqueiro, do que fala mal dos outros, afaste-se, muitos prejuízos você vai sofrer, muitos prejuízos você vai sofrer, é muito sério o que nós estamos falando nesta manhã, tem um texto, tem um texto lá no Antigo Testamento, eu quero ler com vocês Números, Números capítulo 13, fala sobre os espias, Números 13, eu quero ler a partir do versículo 30, mas você pode ler até um pouco antes, fala sobre os espias, os 12 espias que foram enviados por Moisés para dar uma olhada na cidade de Jericó, onde eles iriam guerrear contra aquela cidade e tomar, Deus prometeu que ia dar aquela cidade para eles, a primeira cidade que eles conquistariam era Jericó, e Deus prometeu para eles que eles iam vencer, que Deus ia dar aquela terra para eles, Deus prometeu Deus prometeu que Deus ia dar aquela terra para eles, olha que interessante, Deus prometeu, então, Moisés enviou 12 espias para ir lá conhecer a região, conhecer a terra, e eles voltaram com os frutos dizendo, olha, a terra é muito boa, e o povo estava numa expectativa, o povo estava animado, o povo estava feliz, muito próximos de uma promessa antiga se concretizar, imagine, imagine quantos anos eles ficaram sonhando com aquele momento, mas os espias quando voltam, dos 12, 10 voltam desanimados, e eles começam a inflamar o povo, eles começam a dizer, a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, é fértil, o lugar é lindo, é maravilhoso, tem água, tem fontes, tem água doce, mas o povo de lá é muito grande, muito forte, muito estruturado, a gente não vai conseguir derrotar eles, sem chance, dos 12 espias que vão, 10 voltam dizendo, sem chance, como assim sem chance, se Deus havia prometido que ia dar para eles aquela terra, e aí diz aqui no versículo 30, então, então Caleb, porque Caleb e Josué foram os únicos que continuaram crendo, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e aí diz no capítulo 14, versículo 1, levantou-se e pôs toda a congregação e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite, e o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo, tomara tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto, veja que coisa interessante, veja que coisa interessante, eles estavam com uma expectativa, eles estavam com uma esperança de entrarem na terra, Moisés enviou os espias, eles voltam, e as coisas que eles falam foram muito pessimistas, muito negativas, disseram, não temos chance, eles são mais altos, mais fortes que nós, eles são um exército organizado, nós não vamos conseguir vencê-los, e aquelas palavras entraram no coração do povo todo de Israel, era uma multidão de pessoas, e todo o povo de Israel desanimou, caiu um tom, um ar de morte, de tristeza, de pessimismo, eles disseram, vamos morrer aqui mesmo no deserto, eles desistiram de lutar, a fé deles ali naquele instante desapareceu, morreu, as palavras que aqueles homens que não creram, trouxeram para Israel, e aquilo que eles ouviram, neutralizou totalmente a fé deles, Josué e Caleb continuaram crendo, no versículo 6, diz que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentes que espiaram até rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e não adará, terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais, então, Josué e Caleb trazem uma palavra de ânimo, e ainda assim foi muito difícil evitar que o povo apedrejasse, inclusive, Moisés e Arão, então, minha palavra para você nesta manhã é essa, meu irmão e minha irmã, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta, porque, da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, o ouvir da mensagem, o ouvir do evangelho, da boa notícia, da mesma fé, da mesma forma que a fé vem pela boa notícia que a gente escuta também se não filtrarmos o que escutamos e se ficarmos ouvindo demais o que não deveríamos ouvir, o que é contra a fé, murmurações, falatórios inúteis, ficarmos ouvindo demais os maldizentes, aqueles que falam mal de todo mundo, os fofoqueiros, murmuradores, se ficarmos ouvindo quem não crê, nós também vamos acabar deixando de crer, você vai ser contaminado com a incredulidade, e se você não cuidar a tua fé vai se apagar, se você não cuidar meu irmão, minha irmã, a tua fé vai acabar se apagando, te falo isso hoje com muito amor, para que você não venha acabar caindo, caindo na fé, desanimando, desistindo e deixando de ver as coisas lindas que Deus tem, fique firme, fique na fé, filtre o que você escute, se afaste daquilo e daqueles que que trazem coisas nocivas à fé, palavras que não soam na fé, que não vem de Deus, que não harmonizam, que não se alinham com o Evangelho, com o Evangelho da esperança, o Evangelho da boa notícia, da boa nova, que gera fé nos corações, tá certo? 7h25, passou muito rápido o tempo, passou muito rápido o tempo, passou muito rápido, eu quero orar, nós temos muitas mensagens aqui, que bênção, que bom ter as mensagens de vocês, que maravilha, que maravilha, olha só quem mais está com a gente aqui nesta manhã, Déia Casagrande, Iní Pedroso, Rosa Maria Reis, Áudia Carrion, Tainara Adelina, Cleiva Brás Martins, Giovana Lencar, quem mais conosco aqui nesta manhã, Clades Titom, Maria Zeferino, Dario Berlani, quem mais, Maria Jurema, Carlos Stac, Clarice Agostini, Isabel Cravo, Marini Rolim, vamos lá, Jonas e Vanessa, Vânia Titom, Ana Salete, Bertotti, quem mais aqui, bom, muitas pessoas aqui, eu quero orar, obrigado Pai, obrigado pela tua palavra Senhor, dá-nos essa sabedoria, dá-nos Senhor, essa prudência, essa sabedoria, essa inteligência, capacidade divina de discernirmos aquilo que vai tentar afetar e perjudicar nossa fé, e que possamos nos afastar disso, como Paulo disse, não vos associeis, não tenham comunhão, nem ao menos sentem para almoçar ou para jantar com quem é maldizente, nos dá Senhor essa sabedoria, essa coragem de dizer não para algumas coisas que o diabo quer semear no nosso coração através daquilo que escutamos, livre-nos Pai, livre-nos Pai, em nome de Jesus, queremos nos alimentar da tua palavra, do evangelho, da esperança, da boa nova, que produz fé e que por meio dessa fé nós temos certeza que seremos salvos e também vitoriosos aqui na terra. Pai, nós te agradecemos, nós abençoamos cada pessoa que nos assiste, os que vão nos acompanhar depois durante o dia, obrigado por cada mensagem em Senhor, nós oramos por cada pedido de oração que foi deixado aqui agora, pedimos Senhor, abençoa, abençoa a família, abençoa o casamento, abençoa os filhos, toca Senhor, salva essa casa, terá salvação, conversão, libertação, em nome de Jesus, abençoa Senhor, com teu poder, a vida financeira, a saúde, Pai, guarda a saúde dos nossos irmãos, é o que nós te pedimos, Pai, derrama da tua graça, do teu amor, do teu espírito, fortalece a cada um, Pai, nós abençoamos o dia de cada um, e te agradecemos por tudo Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém queridos e queridas, benção de Deus, estarmos juntos em mais uma live, muito obrigado pela tua companhia, é uma honra, olha, eu quero convidar você amanhã a voltar a estar conosco aqui, sete da manhã em ponto, se Deus permitir, temos nosso encontro marcado, amanhecer com esperança, e vamos alimentar aquilo, vamos nos alimentar daquilo que traz esperança, né gente? vamos nos alimentar daquilo que traz fé, vamos evitar, vamos recusar, aquilo que não traz esperança, aquilo que não traz fé, tá bom queridos? Obrigado pela paciência de vocês, inclusive, em nos escutar, que tenham todos um dia de vitórias, um dia de bênçãos, um dia de alegria, de paz e sabedoria, amanhã, se Deus permitir, às sete a gente volta com mais amanhecer com esperança, um beijo no coração de todos, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, Deus abençoe, até amanhã, fiquem todos na paz, do Senhor Jesus, amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado.